Graças a Deus, ó, vou pro terceiro vídeo nessa sequência, porque não dá pra ficar muito tempo falando, senão não passa nas redes. Então, a pessoa tá perguntando por que que eu voto no Lula, e ela falou assim, ah, mas o Bolsonaro é a favor da família. Eu falei de qual família que ele é a favor? Qual a família? Ah, ele é a favor da família dos bons costumes. Falou, gente, gente, para com isso aí. Primeiro, o Bolsonaro, ele tá no terceiro casamento. As três mulheres que ele casou estão vivas, estão vivas. Ele casou com uma, ficou um tempo, largou, casou com a outra, ficou um tempo, largou, pegou o dinheiro do Congresso, ele falou com a boca dele, que usava pra comer gente, o dinheiro, ficava fazendo prostituição aí, e aí casou com essa mulher que ele tá agora, que é a atual. Ele tem filho com todas as mulheres, três mulheres. Qual é a mulher dele? Qual é a de verdade? Qual família ele defende? A família brasileira? A família brasileira? Eu falei, olha, não é papel da igreja, nem do pastor, ficar cuidando do bumbum dos outros. O que a pessoa faz com o bumbum dela é problema dela, bem. Todo mundo sabe que a opção sexual das pessoas, se é disso que ela tá falando, se é disso que ela tá falando, desde que a Bíblia...